Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Feijoada Classe A, uma promoção do Jornal Mulher e do Programa Mulher pela TBR, canal 26 em Itapetininga e canal 23 pela NET em Sorocaba. Essa feijoada é patrocinada pelo Estúdio Dona Tela da empresária Amanda Lopes e acontece aqui com apoio total do consulado da empresária Joelma Franco. Prestigiando a primeira feijoada Classe A do Jornal Mulher, os empresários Sérgio Oliveira e Marilene Romanha Oliveira da Caixa de Brinquedos, uma caixa que veio para Encantar Itapetininga. Marilene, gostou da feijoada? É muito boa e a surpresa que você faz para a gente, isso é 10. É gostoso porque a gente interage com os empresários, faz novas amizades e tudo isso faz parte de um marketing gostoso. É muito bom, é muito bom. Você é diferente nisso? Isso é muito gostoso, poder receber os amigos, receber os empresários que são destaque do comércio da nossa cidade. O seu Sérgio, grande empreendedor, já foi diretor do Bradesco e hoje aposta na caixa de brinquedos. Com certeza, aposta na caixa de brinquedos, mas antes disso gostaria de dar os parabéns a você, Jaque. Você também é uma pessoa criativa, faz parte da história da cidade e nós nos orgulhamos muito de ser seu amigo. Meu amigo, meu parceiro no Jornal Mulher, que permaneça durante o ano de 2017, essa nossa parceria para que juntos possamos crescer. Com certeza, nosso objetivo é isso. Vamos caminhar juntos, mãos dadas e crescer juntos e fazer Itapetininga crescer também. A gente recebe gente bonita, descontraída, que gosta de participar e fazer a diferença nos nossos eventos. Eu recebo agora, aqui na Feijoada Classe A, a Valkyria Tavares, que é a futura secretária do trabalho de Itapetininga. Olha que responsabilidade, hein? Muita responsabilidade. Estou muito feliz de estar aqui. Está top isso daí, está muito bom. Gostei de ser convidada. Sabe que eu gosto dessas coisas. Ficou uma graça. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é fantástico sempre. Parabéns, viu? Ô, Valkyria, você é uma mulher frente à Secretaria de Trabalho durante o ano de 2017. Vamos aí valorizar o trabalho da mulher empresária, empreendedora e cada vez mais abrir o setor de empregos para as pessoas que estão necessitando. Sim. Eu, como já venho com uma experiência muito grande, já, tanto na área do agronegócio, que foram muitos anos no agronegócio, a gente vem com uma boa experiência de como abrir portas. É claro que não é fácil, vem numa época difícil, mas tem muitas formas de você melhorar a vida do cidadão. Eu acredito também que com muita criatividade, que você é criativa, você vai à batalha, corre atrás e eu sei que você vai abrir a área de empregos para a nossa cidade. Vou tentar. O que tiver dentro do possível, a gente vai fazer, mas a gente tem muita ideia, tem muitos amigos, tem muitos colaboradores, vai trabalhar bonito aí, vocês vão gostar. A vida só vale a pena quando é vivida com muita alegria e energia. Ao meu lado aqui, a minha amiga Mônica da Aroma Essências. Mônica, para você, como foi participar da Feijoada Classe A? Jaque, está tudo maravilhoso, perfeito, um excelente atendimento. Vocês que organizaram todo esse evento, está de parabéns, perfeito. Mônica Camargo, grande empresária do setor de presentes e lembrancinhas da cidade. Eu gostaria imensamente de agradecer o seu prestígio em estar aqui conosco nessa tarde tão gostosa no restaurante consulado. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer. E qual o telefone, quem quiser fazer o curso de saboaria? É o 1535277618. Eu tenho um ateliê onde a gente recebe o pessoal lá com muito carinho. É isso aí. Mônica Camargo, marcando presença na Feijoada Classe A. Feijoada Classe A. Olha só quem eu recebo nessa feijoada aqui no consulado. O nosso secretário de esportes, Osmar Tibes Jr. Osmar, grande honra te receber aqui. Ele que vem realizando um notável trabalho dentro da secretaria. Parabéns, secretário. Obrigado, Jaque. Vai ficar para a história da cidade. A gente não faz mais do que a nossa obrigação. Mas é muito bacana estar aqui, nesse momento aqui dessa feijoada maravilhosa, com a sua parceria, com o restaurante consulado, que já é um sucesso aqui em Itapetininga. É muito bacana poder estar participando com vocês aqui. Feijoada Classe A recebe a prefeita eleita Simone Marqueto. Simone, que prestígio poder receber você na nossa feijoada aqui no restaurante consulado. Imagina que fico feliz pelo convite. Adorei. Era tudo muito gostoso. O som está maravilhoso. As companhias e a feijoada. Muito boa, né? O duro é ter que repetir, né, Jaque? Como é que faz? E a Simone agora, prefeita eleita de Itapetininga, com a agenda lotada, repleta de compromissos, mas fez questão de estar aqui conosco. Com certeza. Jamais deixe a minha amiga como você, sem pelo menos passar para prestigiá-la, né? Eu acho que é importante, você está de parabéns, Jaque, pelo trabalho que você desenvolve. Uma mulher empreendedora, uma mulher que consiga movimentar a sociedade, trazer as mulheres, os homens, para perto. A gente fica num clima gostoso, num bate-papo, troca de informação. É muito gostoso. Você está de parabéns. E fora que a feijoada, vou contar... Eu sempre conto o segredo meu nos seus programas, né? Porque eu tenho medo de avião... Avião... Você sabe que quando eu fui para Brasília, eu lembrei você, né? Eu ia mandar uma mensagem para você. E meu prato predilete é feijoada. Feijoada? Feijoada. E voltamos já, já, diretamente do restaurante Consulado com a nossa feijoada Classe A. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância. Seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Estamos de volta com a feijoada Classe A, diretamente do restaurante Consulado, na empresária Joelma Franco. Num patrocínio do estúdio Dona Bela, da empresária Amanda Lopes. Ao meu lado, a empresária Joelma Franco. E ao meu lado, a empresária Amanda Lopes. Amanda, obrigada pelo carinho, pelo prestígio em estar aqui conosco, participando de mais um evento do Jornal Mulher e do Programa Mulher. Jaqueline, na verdade, nós que agradecemos pela oportunidade de ter essa parceria delícia que nós temos. E estar num lugar tão maravilhoso que é o Consulado da Joelma aqui. Nossa, fantástica essa feijoada. Todos aprovaram. Você já degustou essa feijoada. Qual a sua opinião? Olha, eu preciso provar mais um pouquinho para dar um 11, porque a minha nota já é 10. Agora eu preciso de um 11. Aí é quanto tempo, né? Muito boa, né? A feijoada, aquele, o corinho, o torresminho, aquela couve maravilhosa, tudo perfeito. A caipirinha com a cachaça uíba. Ninguém é louça em casa, hein? Que nós estamos tomando uma caipirinha no meio da tarde de pleno sábado. Tem coisa melhor? E quero agradecer, Jaque e Amanda. É uma delícia ter todo mundo aqui. A gente faz tudo com muito capricho, com muito amor, né? É isso que é legal. A gente faz como se fosse uma grande sala de estar aqui. Todo mundo pode vir, conversar, comer, beber, que é uma delícia, né? Em casa, o melhor lugar não é a cozinha? Sim, onde nós recebemos os familiares, conversamos, trocamos ideias e planejamos a vida. Aqui também planejamos o nosso network, negócios, que acho que é isso que é importante. As pessoas virem para Itapetininga, tem muita coisa legal, né? Aqui o nosso comércio é muito forte, o Itapetininga Shopping é muito legal. A Dona Tela está uma loja linda, nossa, com muitas novidades. E o restaurante está aqui de braços abertos para todo mundo. Joelma, quem quiser saber mais informação para a celebração de final de ano, para as festas de confraternizações, qual o telefone? Ah, legal você lembrar isso. O consulado está aberto para confraternizações. Nós temos o buffet consulado, no telefone 15 ou DDD, 3537 8081. Olha só, aqui na feijoada classe A, no restaurante consulado, minha amiga Claudineia Vieira, que é uma das grandes articuladoras políticas de Itapetininga. Gostando, prestigiando a feijoada classe A? Adorando, tudo uma delícia, as caipirinhas de primeira, comida deliciosa, tudo a lá Jornal Mulher, mesmo o consulado, né? Parceria de sucesso. E com a cachaça Uíba, melhor ainda? Uma delícia a cachaça, eu já estou quase altinha. Olha só, seu Wilson Barros, a cachaça Uíba, marcando presença aqui no consulado. Muito sucesso, viu? Claudineia, muito obrigada pelo prestígio, você que sempre nos apoia dentro do Jornal Mulher e grande articuladora na nossa região. Obrigada, Jaque, obrigado pelo convite. Onde você estiver, a gente está junto. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a eu, imagina. Meu samba tem muito axé, quer ver, vem dizer no pé, escute o som do Tantan, tem samba até de manhã, pra curar o desamor. Tudo bem, irmão? Tudo ótimo, a gente está aproveitando essa manhã aqui, pra saborear uma deliciosa feijoada, aliás, a primeira feijoada classe A do Jornal Mulher. Muito bom, né? Muito bom, ambiente maravilhoso, excelente. Vem ver o meu povo cantar. Hilar, tudo bem? Tudo, Jaque. Gostando da nossa feijoada classe A? Nossa, muito boa. Sua ideia foi maravilhosa, dessa primeira feijoada classe A do Jornal Mulher. Está ótima as pessoas. Você encontra as pessoas amigas aqui, as pessoas conhecidas. Muito boa a sua ideia. Muito, 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 muito. Olha, Hilario, gostoso é que a gente faz network, não deixa de realizar um bom negócio, conhece as pessoas, revê amigos e tudo isso faz parte da vida de cada um de nós. Faz, faz muito. Olha só quem eu recebo aqui na feijoada classe A, diretamente do restaurante Consulado. Meus amigos e parceiro, o Jackson Nunes e sua esposa Mônica, da Jackson Nunes Empreendimentos Imobiliários. Jackson, muito obrigada por estar aqui conosco prestigiando a nossa feijoada. Eu que agradeço o convite e só posso parabenizar a você e ao Consulado aqui, a Joelma e a todos os parceiros que está realmente classe A. Classe A. Classe A, realmente está deliciosa a comida, o ambiente gostoso, o som bacana, a banda maravilhosa. Eu acho que só tem a acrescentar, realmente foi classe A. Jackson, você que vem inovando também no setor imobiliário da cidade, como que você vê Itapetininga crescendo cada vez mais? Eu acho que Itapetininga entrou num ritmo de crescimento maravilhoso. Então a gente só pensa em contribuir, acrescentar e ajudar todos que precisam a realizar o sonho da casa própria. Mas realmente o evento está maravilhoso e eu gosto de fazer parte e ajudar todos os eventos. Ao meu lado, a esposa do Jackson Nunes, a Mônica Nunes. Mônica, olha que loira linda que veio aqui nos prestigiar. É sempre bom poder estar num evento onde a gente encontra amigos, faz novas amizades. Você está direto, né? Todo final de semana você frequenta o restaurante Consulado. Sempre, sempre que possível. Momento de descontração, alegria, muito samba, pagodinho. E eu estou aqui ao lado da minha amiga e parceira, Gisele Mello Almado, uma grande advogada da nossa cidade. Como que é? Gostando da feijoada? Nossa, estou adorando, Jaque. Eu acho que eventos como esse devem ter sempre na nossa cidade. Capetininga precisa aprender a desfrutar de momentos gostosos, descontraídos, com pessoas tão gostosas de estar juntas. Ao meu lado aqui, o marido da Gisele Almado, o Williams Arruda, que é professor. Sim, isso mesmo. Como que está a batalha de professor? Agora, graças a Deus, na reta final, né? Estamos aí por mais alguns dias para poder terminar tudo. Mas, graças a Deus, está tudo bem. Bom, então a feijoada classe A veio acalhar, né? Para dar uma relaxada e começar a semana de bem com a vida. Muito, veio sim. E é um clima gostoso, né? Entre amigos, só pessoas do bem. E a gente gosta pouco disso, né? É gostar uma caipirinha. Uma caipirinha, uma feijoada deliciosa. Então tudo isso veio muito acalhar agora no final, viu? A velha não tinha a menor qualidade A velha que era mulher de idade A casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento com conforto e elegância. Seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Feijoada Classe A aqui no Consulado, juntamente com o Jornal Mulher, Programa Mulher. Quero agradecer o meu amigo, cinegrafista Alan Tomazelli, que está registrando todos os momentos. Ao meu lado agora o advogado Jorge Teodoro Mendes. Advogado, amigo, parceiro, muito obrigada por estar presente aqui conosco. Olha, eu estou muito entusiasmado e prazeroso de estar neste evento da Jornal Mulher. Estão de parabéns, este restaurante é consulado, pretendo trazer mais amigos aqui neste local. Ao meu lado também um grande amigo de infância e de adolescência, o Renato Augusto da Silva, um grande articulador político. E também já foi colunista social. Muito obrigada pela participação, Renato. Eu que agradeço, Jaqueline, novamente por mais o convite de participar dos seus eventos, que são de grande expressão em nossa região. Lembrou até do tempo que eu era coluna social, você também foi do estito do jornal Gazeta de Itapidininga. E hoje estamos prestigiando mais um evento, parabenizando, porque aqui reuniu advogados, empresários, um pessoal do bem. E sem dúvida, a feijoada Classe A. Parabéns. Mas quando eu comecei a gostar de você, você me abandonou. Agora chora que é bom, chora que eu quero ter. Vai coberto de mim. Feijoada Classe A. Eu recebo aqui no consulado a minha amiga Carola Rolim do Grupo Meja-se. Carola, muito obrigada pelo prestígio. Obrigada a você pelo convite. A gente vem aqui de prestigiar mesmo. Carola, como que está o Grupo Meja-se? Olha, estou muito feliz fazendo uma retrospectiva desse ano. O grupo vem crescendo. A gente vem ampliando a metodologia, né? E está sendo bem legal. Kelly, obrigada pelo prestígio e venho aqui participar da nossa feijoada. Eu que agradeço pelo convite. Está uma delícia. Quem não veio, perdeu. E está muito bom. Muito bom. A gente está de parabéns. A Kelly, ela sempre está assim nas clínicas estéticas, malhando, fazendo os procedimentos estéticos. Mas hoje ela pode sair um pouquinho fora e degustar essa deliciosa feijoada. Porque nesse corpo lindo, você pode tudo. Hoje pode. Hoje pode. É isso aí. Feijoada classe A diretamente do restaurante Consulado. A IbraSom sempre realiza eventos na nossa cidade e região e pelo Brasil afora. E é grande parceiro do Jornal Mulher, do Programa Mulher. O Túlio Janês é um dos responsáveis da IbraSom. Túlio, eu quero imensamente agradecê-lo pela participação nos eventos em que eu faço. Imagina, Jaquina. Obrigado pela essa parceria que a gente está fazendo, esse sucesso que está nesses eventos. E que espero que vá muitos anos ainda pela frente aí. E a IbraSom tem nome, tem conceito na cidade. Há quantos anos? Graças a Deus, há 30 anos no mercado já trabalhando com eventos, com toda a estrutura para eventos. E sempre procurando o melhor para poder fazer os eventos muito diferentes. E o legal é que vocês são especializados no setor de som e iluminação. Então, vocês fazem aniversário de 15 anos, casamentos. Porque às vezes as pessoas pensam que vocês só fazem grandes eventos de shows. E não, né? Não, tudo que for, tudo que estiver envolvido em eventos, a gente está junto. Tanto palco, tendas para a festa, a gente também faz muita quermestre para a igreja. Aniversários, casamentos, festas de rodeio. E em qualquer lugar do Brasil também. Não só em Itapetininga e região, mas também a gente faz em outros estados também. Olha só, IbraSom marcando presença aqui na Feijoada Classe A do Jornal Mulher. Com apoio do Restaurante Consulado e patrocínio do Estúdio Dona Tela. Túlio Janês, muito obrigada. Imagina, Jaqueline, obrigado a você. Feijoada Classe A, realizado pelo Jornal Mulher, pelo Programa Mulher. Com apoio do Consulado Restaurante e do Estúdio Dona Tela. Ao meu lado, o advogado, o doutor Ricardo Durante, que também é esposo da nossa amiga e parceira, Amanda Lopes Durante. Do Estúdio Dona Tela. Ricardo, muito obrigada pelo prestígio, pela participação na nossa Feijoada Classe A. Você, que é um empresário também Classe A. Olha, eu estou muito satisfeito, agradeço a oportunidade de estar participando nesse projeto pioneiro para a cidade, no sentido da gente conseguir trazer as pessoas, a confraternização, e eu espero que a gente faça outros eventos no futuro. E a Feijoada, é Classe A? Olha, vou te falar, viu, Classe A, muito boa, música, companhia, maravilhoso. E eu estou recebendo também, com muito carinho e prazer, o nosso amigo empresário E. Jeferton, isso? Isso, E. Jeferton Duarte. Eu nunca consigo falar o nome dele, que nome diferente, mas porém um grande empresário, também inovador da nossa cidade. Você vem inovando o setor da Porto Belo, fazendo com que as nossas casas, as casas Itapetininga, fiquem cada vez mais belas. Com certeza. É, esse evento, né, falar sobre o evento que vocês estão fazendo, é um evento maravilhoso, como diz o Ricardo, é inovador também, como todos nós queremos ser sempre. É, feijoada de Classe A de primeira, pagodinho também Classe A, uma caipirinha Classe A. E parabenizar a Jaque, o consulado, a Dona Tela, por proporcionar pra gente esse ambiente agradável, maravilhoso, de estar junto com os amigos, né? E proporcionar pra Itapetininga esse tipo de evento que junta os empresários, as pessoas de bem, que estão aqui todos pra confraternizar, né? Olha, Jeferton, isso que eu falo, que eu comento. Itapetininga, a classe empresarial é muito forte, então nós queremos nos unir cada vez mais. Não é só querer o anúncio do cliente, a divulgação do cliente, mas fazer essas parcerias pra que todos se destaquem e mostrem a sua marca, o seu produto ou o seu serviço. E isso vem ganhando notoriedade na nossa cidade. É, com certeza. No momento que o Brasil passa de um pouco mais de dificuldade, eu nem vou dizer crise, porque a gente se esforça um pouquinho mais agora, né, pra crescer. Eu acho que o crescimento em rede, a gente junta várias pessoas, é bem mais prático, melhor, e juntando os empresários, trocando ideias, tendo ideias juntos, fazendo eventos juntos, sempre melhora pra cidade. Itapetininga merece, Itapetininga tá passando por um novo, uma nova fase, e se Deus quiser, nós vamos estar sempre aí na segunda feijoada, na terceira, na quarta, na quinta, com muito sucesso. Aqui na Feijoada Classe A, no restaurante Consulado, o responsável por toda a preparação dessa feijoada é o chefe de cozinha, seu Júlio. Seu Júlio, parabéns, todos os convidados degustaram a sua feijoada, apreciaram, saborearam e querem mais. Como que fica? Eu só tenho que agradecer quem veio e gostou, e a gente faz com carinho, a gente vem aqui pra fazer o melhor, a gente tenta fazer o melhor. Olha, a sua feijoada perfeita, sabor em cima do pedido, o seu Júlio está aqui à frente do consulado há quantos anos, seu Júlio? 15 anos, mais ou menos. Já trabalhou no Fundo Social de Itapetininga? Dava aula de culinária no Fundo Social, agora voltei pra cá de novo. E fazendo um excelente trabalho. Muito obrigado, e isso é toda a equipe da cozinha do consulado, tá bom? Feijoada Classe A, agora eu estou ao lado das duas irmãs. Olha, uma mais bonita que a outra, porque os olhos dela são encantadores. A Jacimara Franco vai ser a responsável pela parte dos eventos do consulado pelo buffet. Fala um pouquinho pra gente, Jacimara, desse seu trabalho frente ao restaurante consulado. Então, a partir de agora, já começamos, né? Já há algum tempo. Vamos estar só melhorando a parte do buffet. Casamento, aniversário, confraternização, enfim. Todos os tipos de eventos. É só ligar o buffet, o melhor, graças a Deus, ainda é um dos melhores, acho que considero, da cidade. Legal que vocês não vão ficar somente aqui dentro. Quem quiser pode ligar e vocês atendem no local também. Sim, temos evento que é tanto que a gente leva pro local. Temos também um local. Vamos estar tendo esse local disponível para os eventos. Aqui também. Então, onde quiser, a gente vai estar disponível. Jô, e quem quiser contratar esse trabalho de vocês, qual o telefone que deve entrar em contato? 3537-8081. Isso aí. Repete. 3537-8081. Aqui foi o programa Mulher, diretamente do restaurante consulado da minha amiga Joelma Franco. Quero agradecer a Amanda Lopes, do Estúdio Dona Tela. Essa foi a nossa feijoada. E nos próximos anos continuaremos com a segunda, com a terceira, com a quarta edição da Feijoada Classe A. E nos próximos anos continuaremos com a terceira. Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos.